O que é isso? O que faz? Esse carro não vai no caso de setor de tração Aham, mas a gente desce, meu Deus Ele não sobe o giro Desliga o controle de tração Tá desligado o burro, aqui ó, quer me ensinar? Aqui ó É aqui ó Não, aí o CST É aqui Aqui no CST não vai, porque é o Race É aqui Vai, bote aí Vai Vai Vai, dois zim que é aí, não? Não, não é? 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 Ai mãe Aprendeu? Parabéns, Alta! Cara do tamanho! 3,90 com esse carro Ah, é? Então vamos lá! Gasolina, 3,90 Pneu... 5 mil Uma volta dessa não tem preço Ai, Rui, obrigada Vou dar uma pipetinha? Não, obrigada Rui, meu Deus Rui, meu Deus A filha vai cair Meu Deus Tá bom, Ruizinho Ai Ai Agora o carro tá susto Vai aparecer no Youtube Agora o carro tá susto Vai aparecer no Youtube Não vai Tchau 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 Tchau